Salve rapaziada, hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo, um vídeo diferente pra vocês, mano, um vídeo que vocês não tão muito acostumados de um jogo, né mano, que foi criado por um youtuber, isso mesmo, eu acho que ele teve a ajuda de uma equipe, mas quem fez esse jogo foi o youtuber, o Kodak, e mano, ao contrário que muita gente pensa, tá ligado, tem muita gente que acha que eu tenho alguma coisa contra, contra algum youtuber, até porque, mano, eu acho que esses negócios entre brigas, entre youtubers, não deveria rolar, tá ligado? Principalmente a comunidade de Roblox tinha que mostrar e fazer diferente e ser mais junta, tá ligado? E, enfim, mano, mais o que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, mano, hoje eu tô aqui, né, no jogo do Kodak, inclusive, mano, pra poucas pessoas que conhecem, eu conheço o Kodak, a gente tem uma amizade assim, hoje em dia a gente não conversa tanto, eu vou ser bem honesto pra vocês, até porque, tipo assim, quando eu conheci o Kodak, já faz um bom tempo atrás, o canal dele foi crescendo, ainda bem, E, tipo assim, conforme o canal vai crescendo, as coisas vão crescendo, ele tem que, tipo assim, ele tem que prezar mais pelo dele, tá ligado? Eu acho que ele também aumentou a quantidade de vídeo deles, então isso acaba puxando mais tempo do seu dia, eu, por exemplo, eu posto oito vídeos, e às vezes, tipo assim, ficar igual antes, igual a gente conversava, é mais complicado, então, tipo assim, meio que ele começou a focar nos vídeos dele, eu comecei a focar nos meus, os horários não bateu, Mas, mano, antes, no começo, eu ficava em calco com o Kodak, com o Only, com a rapaziada, basicamente, o dia inteiro, tá ligado? Antes que vocês pensam, eu não tenho nada contra, desejo todo o sucesso do mundo, até por isso que eu tô aqui no jogo dele, mano, pra ver como é que é, e, cara, pelo que eu vi, pelo que eu conheci da rapaziada, ele parece que tá bem legal, mano, tá bem show, parece que tá bem divertido, cara, é... Nossa, teu papai não é o barrigudo aqui, tome, tome, eu só não vou saber muito como é que, tipo assim, o que que faz, spawn point, deixa eu dar uma olhadinha aqui, tem as ilhas, ó, a gente tem Marinha Shells, Boratier, ah, não, Boratier, tá certo, é... Side Up Village, Orange Town, ah, eles colocaram tudo certinho, e, mano, tá tudo tranquilo, ó, temos uma, duas, três, quatro, cinco ilhas, e, cara, fazer um jogo, rapaziada, Não é nada fácil, ó, tô com o guepo aqui já, nossa senhora, vou infinito e além, ah, minha estamina ali já acabou, e, rapaziada, como eu tô falando, fazer um jogo não é fácil, então, tipo assim, né, mano, é... É, tem, a gente já tem que já dar parabéns aí pro Kodak, mano, pelo trabalho que ele fez, né, é, e já vamos de dá-lhe, mano, deixa eu já pegar aqui a missão, vamos ver como é que funciona o rolezinho, accepte. Tá, tô, tô tentando, ué, não tô conseguindo aceitar. Aí, eu tenho que matar os, os haters do Kodak. Cadê os haters do Kodak, são eles aqui, eles aqui, ó. E, mano, eu tenho... O cara parece que tá me batendo, véi. Aí fica complicado, mano, eu pegar a missão com um tanto de gente desse, deixar o maluco lá pegar o hater dele lá. Será que tem outro ponto de hater aqui? Acho meio complicado. Ó, o cara tá juntando os dois pra ele. Vou pegar aquele lá. Nossa senhora, o que aconteceu, mano? Por que... Por que que o maluco tá voando lá? Mano, é... É, foi embora! O que aconteceu, família? O bicho foi embora, mano. Ai, caramba, mano, o que aconteceu, véi? Obviamente, né, rapaziada, o jogo, ele não tá pronto. Tipo assim, quando eu digo pronto, ele não tá finalizado. É... Vamos dizer que ele tá em Realize. Eu acho que Realize ainda é antes que Alpha, que Beta, que tudo isso. Então, o jogo vai ter bugs, sim, tá? Não é porque o jogo é mal feito. Até porque, mano, pela velocidade que ele fez esse jogo, ele fez muito rápido. Então, tipo assim, um jogo, ele precisa de testes. Então, esse feedback, isso que vocês estão fazendo, esses testes, Eles são o que vão, tipo assim, definir o futuro do jogo. Porque eu tenho certeza que eles estão batalhando dia após dia pra resolver esses problemas. E, tipo assim, às vezes eles não lançam tudo de uma vez só. Eles vão adaptando aos poucos, até porque corrigir... Mano, corrigir bugs é algo complicado, velho. Corrigir bug é algo chato. Onde tu tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você corrigindo um, você, tipo assim, estraga outro. Então, bug não é tão simples quanto parece. Eu sei que, tipo assim, ah, é só fazer isso. Não, não é, mano. É que é tomar uma questão de script, de código, de isso, enfim. Até porque eu não sou muito pró em criar jogos, assim, de Roblox, né, mano? Mas... Ué, cadê os haters do Kodak? Não vão spawnar, não, mano? Cadê os hatersinho? Oxe, o que que tem ali? Deixa eu ali ver. É, é um cara. Opa, tem uma fruta aqui? Ó, eu já peguei uma fruta, velho. Que isso, mano? Vou comer. Ah, é a barrier. Eu já consigo usar? Ah, eu consegui criar na barra e aí tô subindo. Nossa, fiz a barreira. Deixa eu ver o X. Ó, eu tô preso dentro do círculo, ninguém me bate. Da hora. E agora? Ah, caramba. Bonita barreira, hein, mano? Vou prender esse cara aqui dentro. Pera, será que dá pra gente fazer isso? Ai, não era essa barreira que eu queria usar. É, agora eu não tô entendendo, mano. O que aconteceu com os haters? Os haters foram tudo embora. Eu acho que eles demoram um pouco pra spawnar. Será que é isso? Cara, mas que sorte, mano. Eu encontrei uma fruta. Por mais que seja uma barrier, é uma fruta. Não deixa de ser uma fruta. E impressionante que tem muita gente, tipo assim, aqui no começo, tá ligado? Deixa eu ver. Que que é? Um bandido. Vou testar minha habilidade aqui. Toma. Ah! Amimir. Nossa, ele dá bastante dano, mano. Não aguento isso aqui, não. Toma. Quanto tempo e quanto tempo será que eu consigo usar a habilidade? Eu acho que isso são coisas que nem eu tô falando. Que eles vão resolvendo aos poucos, tá ligado? Tipo assim, tem muita coisa que às vezes quando você tá programando, às vezes você nem lembra, tipo assim, de fazer. Que precisa ser feito. Acho que o cara ali tá esperando, mano. Eu vou dar uma olhada, mano. Vou dar uma olhada. Eu acho que eu já consigo pegar o barco aqui. Vou ver se eu vejo uma ilha. Galeão Spawner. Esse daqui eu posso pegar? Tá, não posso pegar esse aqui, não. Ah, não posso nem pegar o outro, porque eu tenho que comprar. O Bolt é 300 e o Galeão é 3 mil e eu tenho só 100 de Belly, mano. Ah, eu ia falar que eu podia ir nadando, mas eu acabei de comer uma Devil Fruit, então eu não vou conseguir, não. Ó, e pra gente ver que tem gente aqui, mano, o pessoal tá... O pessoal tá, tipo, tudo começando por agora, velho. Ó, o maluco acabou de derrotar uns aqui. Eu acho que só tem eu e ele aqui. Deixa eu ver. Toma. Toma. Toma, hater do Kodak. Cara, legal eles usarem, tipo, esses... Esses, como eu posso explicar, como se fosse... Ah, meu parceiro, você vai querer roubar o... Ah, eu não peguei a missão. Deixa eu pegar a missão. Você vai querer roubar a minha Kill? Ah, tá de sacanagem, né? Vamos lá, vamos voltar lá de novo. Já toma, olha lá. Toma, toma. Vem seus hater. Será que a gente já vai, tipo, upar? Pegar, tipo, um Level 2? Opa, pegamos o Level 2. Melee, Stamina, Sword, Fridge. Eu acho que eu vou colocar em melee por enquanto, mano. Depois eu coloco em fruta. Até porque, mano, a Barrier não é tão forte. É legal a gente colocar em fruta aqui, ó. Já tá dando um daninho a mais. A Barrier, ela só tem um ataque, mano. Então, tipo assim, prefiro colocar em corpo a corpo, porque a gente ganha muito mais, mano. Mas, cara, tá bem divertido o jogo. Tá bonito. É, obviamente que não tá perfeito, tá? Eu não... Mano, eu como amigo do Kodak tenho que vir aqui falar pra ele, velho. Tipo assim, o jogo ainda não tá perfeito. E eu acredito que ele também saiba disso. Porque tem algumas coisinhas sempre em todos os jogos. Não existe um jogo perfeito, tá ligado? Porque sempre tem alguma coisinha, algum bugzinho. Tem o bug e tem o glitch, né, mano? A diferença entre bug é uma coisa que acontece, tipo assim, quando tu tá jogando, por exemplo, eu pulei aqui e caí. O glitch é quando, por exemplo, tu sabe que tu fica dando dash aqui nessa parede e você vai voar, tá ligado? Isso é um glitch. Então, assim... É... Mas, mano, tá bem... Tá, tipo, bem divertido mesmo. É... O zentor do Kodak. É... Tá legal, mano. É... Eu acredito que logo, logo, logo mais a gente vai ver uma versão muito top do jogo. É... Acredito que muita coisa vai ser corrigida. É... O que a gente precisa ter é paciência, gente. Até porque eu acredito que... Mano, o quanto que ele não foi, tipo assim, pressionado, o tanto que o pessoal não cobrou ele pra ele começar... Nossa, pra ele lançar esse jogo... Mano, imagina, velho. Imagina a pressão. Deve ter sido tenso. Mas, família. Se vocês querem que eu continue jogando Pirates Dream aqui, deixa aquele like, comenta aí embaixo. E é isso, mano. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. Watch.